Boa tarde amigos e amigas, estou aqui em operação na minha comunidade de Fazenda Cotuzão e desde já já terminando aqui o término daquela primeira edição de asfalto que teve hoje estou aqui na Travessa Santa Bárbara fazendo o término lá embaixo na principal, Rua Santa Bárbara, a gente está fazendo também uma ação de fogo daquele jeito que Dona Al me pediu e ainda tem aqui a Rua São Domingos e a pegada é essa, desde já quero agradecer ao meu vereador Orlando Paulinha que me acordou hoje meu irmão cedo ao meu prefeito Bruno Reis, minha vice-prefeita Ana Paula Matos e o nosso subprefeito aí o tratou do subúrbio Afonso e a pegada é essa, é tempo de trabalho e desenvolvimento, segue o papo é isso aí gente, estou aqui com o morador Ávia da Rua São Domingos Demorou Ávia, o vento, demorou? Não Demorou mas saiu, mas saiu, aquela vez eu estive aqui, coloquei esse aqui já estou tendo dois meses né Ávia, vinte, dois, três meses no sapato e só para sair a segunda etapa e a segunda etapa saiu com o vereador Orlando Paulinha o cara é o trator, o cara é o bicho, meu vereador só pegada aqui, está ficando forte viu vai estar forte, porque ainda tem coisas grandes chegando para cá inclusive eu já solicitei eu morar melhor no gabinete do palco mais de 300 graças, casas que a prefeitura vai ter porra e a pegada é essa, vamos juntos o vereador, vamos juntos a água os portes também vão sair, vamos juntos aqui assim baratinho, vai ficar com a chave, seja o papo a gente tá com o dia a dia chama que ele vem palinha chama, chama, chama que ele vem palinha tá colado, tá com a gente, tá presente chama, chama, chama que ele vem palinha tá colado, tá com a gente, tá presente palinha tá sempre presente Colado com a gente Tá na comunidade Tá no plenário Tá na prefeitura Valinha não para Trabalhador Tá na área É valinha Tá sempre presente Tá com a gente Tá colado Ele é a nossa voz Lá no plenário Não importa o cenário Tá com a gente Tá colado Trabalhador Tá na área É valinha Tá sempre presente Tô aqui bom Com a galera aqui da JT Amassando E quebrando E costurando Fazendo tudo Desde já que era grande Esse é o meu vereador Vamos para mim Chegou junto E me soltou Estava praticamente preso Entendeu? Chegou junto Fazendo etapa aqui De Itapolado Tapa com um buraco Mas foi o povo Atravessação da Bárbara E a rua doita Bárbara Chegou a todo mundo E a pegada é essa Pegada a tudo Do vereador E já quero dizer Que coisas grandes Estão para vir Para a nossa comunidade Fazendo a contusão Valeu minha vice-prefeita Ana Paula Márcio Não é, mano Dei pro meu Dei pro prefeito Com o rei Um especial carinho De minha prefeita Ana Paula Márcio Um abraço também Sei que o papo Tem que ir pra acelerar Tenta com a gente Tá presente Balinha Tá sempre presente